A paz de Jesus esteja com você. Eu sou a Karinda Bonerges, venho trazer para você as propriedades do óleo de coco Macaúba da Natura Minas. O óleo de coco Macaúba, ele é rico em vitaminas E e C, ômega 3, 6 e 9 e rico em beta caroteno, fortes aliadas na reparação e fortalecimento do seu cabelo. Os maiores benefícios do óleo de coco Macaúba da Natura Minas são a nutrição, a hidratação e a luminosidade que ele é capaz de dar aos fios e ainda possui ação bactericida e cicatrizante, ajudando a manter longe a caspa e problemas de irritação no couro cabeludo. Seu poder antioxidante é responsável por grande parte da sua fama, pois é capaz de agir contra o envelhecimento do fio e estimular a regeneração capilar. O poder de hidratação do óleo de coco Macaúba da Natura Minas traz a missão de incentivar seus consumidores a irem tão alto quanto às palmeiras para descobrir um mundo extraordinário todos os dias. A natureza é nosso foco produtivo e pessoas a nossa paixão. Então, esse poder de hidratação, de maciez, de brilho, você pode ver no meu cabelo todos esses efeitos deste óleo de coco Natura Minas. O brilho e a vida que está no meu cabelo. É uma bênção, é uma maravilha. Doze motivos para você usar o óleo de coco Macaúba da Natura Minas. O primeiro motivo é este. Sua textura é levíssima, o que protege os fios e evita que o cabelo fique pesado. O segundo motivo é democrático. O óleo de coco Macaúba da Natura Minas é indicado para todos os tipos de cabelo. Terceiro motivo. O efeito de seu alto poder de hidratação capilar é imediato. Os fios ficam mais brilhantes, luminosos, macios, hidratados e cheirosos desde a primeira aplicação. Quarto motivo. Pode ser aplicado nos fios secos ou úmidos, todos os dias. Aconselhamos que os cabelos oleosos sejam hidratados somente duas vezes por semana. Quinto motivo. O óleo de coco Macaúba da Natura Minas diminui o volume e define os fios, mesmo que o cabelo tenha sido lavado no dia anterior. Sexto motivo. Os efeitos da máscara de hidratação são potencializados quando uma pequena porção do óleo de coco Macaúba é adicionada ao creme na hora da aplicação. Sétimo motivo. Seu aroma é agradável e atraente. Seu uso durante ou no pós-banho deixa a pele mais perfumada, macia e nutrida. Oitavo motivo. O óleo de coco Macaúba da Natura Minas é termoativo. Sua aplicação antes da escova ou chapinha protege os fios do calor e facilita a escovação. Nono motivo. Suas propriedades antioxidantes protegem o cabelo dos danos da coloração e pode ser adicionada à tintura para que os resultados sejam ainda melhores. Décimo motivo. Por ter um óleo que hidrata e nutre os fios, o óleo de coco Macaúba da Natura Minas é eficiente para minimizar os danos causados ao cabelo quimicamente tratados. Décimo primeiro motivo. Seu uso constante previne o envelhecimento do cabelo, deixando-o mais bonito, forte e saudável. Décimo segundo motivo. O óleo de coco Macaúba da Natura Minas traz a força da mulher ao mundo. Então, é essa graça que você terá no seu cabelo ao usar este óleo de coco Macaúba. O brilho, a maciez, a vida, a força do seu cabelo e da sua pele também. Usando o óleo de coco Macaúba, você terá custo e benefício. Você vai ter muitos benefícios. Com o meu cabelo, que é tamanho médio e dá no ombro, eu consigo 70 aplicações com este óleo de coco da Natura Minas. 70 vezes eu consigo hidratar meu cabelo com essa 100ml de óleo de coco da Natura Minas. Saindo para mim a R$ 1,00 cada hidratação. No geral, para cabelos médios e grandes, também dependendo do uso, da habilidade no uso, dá para adicionar o cabelo e hidratá-lo até 33 vezes o cabelo. Saindo a R$ 2,12 cada hidratação. Toma posse deste custo e benefício para o seu cabelo e para a sua pele. Óleo de coco Macaúba da Natura Minas. Tudo de bom para a nossa pele e para o nosso cabelo. Nós te oferecemos o cupom de desconto para ter o seu óleo de coco Macaúba da Natura Minas. O cupom de desconto, você vai acessar o site da naturaminas.com, preencher o cadastro e no cupom de desconto você vai digitar a Comunidade Boa Nerds. Você ganhará 10% de desconto. E aqueles que adquirirem aqui em Montes Claros, o frete é grátis. Tome posse deste custo e benefício para a sua pele e para o seu cabelo.